Abertura Abertura Emília, decide logo Ah não Já sei o que eu vou fazer Eu vou fazer tudo junto Em um único número Vou tocar uma música Em cima do monociclo Na corda bamba O que vocês acham? É incrível Emília É, sabe o que eu acho? Que esse devia ser o grande número do circo O grande número do circo? É, todo circo tem uma grande surpresa no final E o meu número vai ser... A grande surpresa do circo do pica-pau amarelo Ai, não acredito! Já tô imaginando! A pateia da é loucura! Uh, vai aplaudir de pé! Bravo, bravo! Depois vão jogar flores em mim E eu vou agradecer! Vão gritar o meu nome Emília! Emília! Que legal! Nunca vi a Emília assim Tão empolgada com alguma coisa É! Obrigado, por favor! O doutor Caramujo veio E o capinão dos coraceiros também Até o príncipe escamado veio E mais um monte de gente Ah, que estranho! Nunca vi a Emília assim Tão nervosa com alguma coisa É! Que foi, Emília? Você não tá com vergonha, né? Eu? Com vergonha? Imagina! Ah, bom! Respeitável público Sejam bem-vindos ao Circo do Pica-Pau Amarelo Hoje vocês verão apresentações maravilhosas E ao final, uma grande surpresa Um número incrível Com a fantástica Emília Agora, palmas Para o grande e mágico Viscontes de Sabo Gomeski O circo dá um sucesso! Acho que eu não vou poder me apresentar Ação Forna Sumiu Tá embaixo da cadeira, Emília Agora, uma demonstração de extrema previsão e valentia Tudo pronto para o seu número? Acho que sim Agora, o fantástico O estupendo Homem Bomba! E finalmente O número mais esperado dessa noite É sua vez Emília, acho que o Pedrinho tem razão Você tá com vergonha, sim Nunca imaginei que você tivesse vergonha de alguma coisa Que bobagem! Eu não tenho vergonha de nada Então vai! A grande surpresa do Circo do Pica-Pau Amarelo Uma incrível mistura de equilíbrio e habilidade Com vocês Emília! Boa noite! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Mundo! E agora? Já sei! Vamos servir os doces da Tia Anastácia Para calmar a plateia Boa ideia! Cadê os doces? O que a gente faz? Não fica assim Vai, já passou Vou contar um segredo para você Sabe o que eu faço quando fico com medo de alguma coisa? Eu fecho os olhos bem fechados com bastante força Até o medo passar Ah, é fácil para você falar Você não tem vergonha de se apresentar na frente de todo mundo Sabe o que a gente vai fazer, Emília? Vou marcar outra apresentação do circo E amanhã, bem cedinho A gente começa a fazer um treinamento Para acabar com essa sua vergonha Emília, imagina que esses tocos de lenha são a plateia, tá bom? Aham Agora, pode começar É isso aí, Emília Calma, Emília Vamos tentar outro jeito Não adianta, Pedrinho Eu não vou conseguir Vai sim Não vou, não Eu já estraguei o circo uma vez E não vou estragar de novo Emília, você não estragou Não, tá decidido Eu vou assistir o espetáculo outra plateia E palmas para o grande e mágico Viscontes de Sampo Gófiski E agora a gente precisa fazer alguma coisa Ah, já sei Agora, se preparem para ver uma demonstração de precisão e valentia Jamais vista O circo tem um fracasso E só tem um jeito de mudar isso Fazer o número da Emília Ah, Maricinho, não é assim Acho que esse é o pior circo que eu já vi na vida Diz pra eles voltarem E avisa que a Equilibrista Mascarada vai fazer a grande surpresa Esperem, por favor, voltem É com grande honra que o Circo do Picabó Amarelo apresenta O seu número mais esperado Com vocês A Equilibrista Mascarada A Equilibrista Mascarada vai fazer a grande surpresa A Equilibrista Mascarada vai fazer a grande surpresa E fecha os olhos bem fechados com bastante força Até o medo passar A Equilibrista Mascarada vai fazer a grande surpresa A Equilibrista Mascarada vai fazer a grande surpresa Esse caminho é sempre que eu já vi Emília, que foi? Eu não ensinei que antes de pegar uma coisa que é dos outros Você tem que pedir Esse caminhão é meu Ai, tá bom, por favor, será que eu não posso, se não for muito incômodo, brincar com o seu caminhão? Pode sim, quer dizer, poderia, se eu não tivesse brincando com ele Mas você tá brincando com o ursinho, não tá brincando com o caminhão É claro que eu tô, o caminhão veio levar o ursinho pro médico, não tá vendo, ó? Então eu posso brincar com o avião? Não, o avião é meu Mas você não tá brincando com ele? Então avião vim pousar no meio do caldo Isso não é justo, eu também quero ter os meus brinquedos, porque eu não tenho nenhum brinquedo Sua bobinha, você é um brinquedo, onde é que já se viu um brinquedo ter brinquedos? Pois vou ter Ah, que foi? Aposto que a vovó disse que a gente tá certo E que um brinquedo não pode ter brinquedos, não é? Não, seus bobinhos, ela mandou vocês escolherem alguns brinquedos pra dar pra mim E agora? Não é, dona Benta? E aí? Tô esperando E agora? Quais brinquedos que a gente vai dar pra Emília? Esse? Não, esse não, é um dos meus brinquedos preferidos Esse? Não Esse? É, pode ser Mas eu gosto tanto desse peão Pedrinho, a gente tem que dar algum brinquedo pra Emília, a vovó mandou Emília, vem pegar seus brinquedos Eba, onde eles estão? Eu escolhi um brinquedo que eu acho muito legal O que é isso? Um apito Eu sei, mas o que eu vou fazer com um apito? Ah, e você pode ser juíza quando a gente for jogar bola Agora o meu Um dado Não é legal? Calma, ainda tem mais um Um mais legal de todos Carimbos? O que eu vou fazer com carimbos? Ah, várias coisas Você pode decorar seu diário Mas eu nem tenho um diário Mais um motivo pra você começar um Queridos diários, hoje a Narizinho e o Pedrinho me deram brinquedos muito legais Não Vocês não vão me enganar Eu quero brinquedos de verdade Mas Emília Por que vocês não me dão aquela bola? Porque aquela bola é minha O que? Peraí, essa bola é minha? Não, não, é minha Tá vendo? Vocês nem sabem de quem é É minha, tenho certeza Não Eu tenho certeza que é minha Não sei de quem era Mas agora é minha Emília, quer largar a minha bola? Não é sua, é minha Tá bem Então vou pegar o trenzinho pra mim Não, o trenzinho é meu Que, 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 como? Você sabe muito bem que o trenzinho é meu Não é Que, 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 que Vamos guardar todos eles e vamos ficar sem nenhum. Mas como é que a gente vai decidir de quem são os brinquedos? Eu tenho uma ideia. A gente podia carimbar os brinquedos. Cada um carimba os seus. E aí, para saber de quem é o brinquedo, é só olhar o carimbo. Ótima ideia, Emília. Assim não vai ter mais briga. Está resolvido? É, eu gostei. Hum, eu também. O que foi? Esse brinquedo é meu. Não, não, é meu. Mas todos os brinquedos estão com seu carimbo. Pois é, agora todos os brinquedos são meus. E se vocês quiserem brincar com os meus brinquedos, vão ter que pedir para mim. Ah, é? Então é melhor você levar os seus brinquedos para outro lugar, porque o quarto é meu. Tá bom, então vou levar os meus brinquedos para a sala. Não, não, a sala também é minha. Desde quando a sala é sua? A sala está no sítio e o sítio é meu. O sítio não é seu, é da dona Benta. Mas ela é minha avó, então o sítio é meu. E você pode ir tirando os seus brinquedos do meu sítio. Aí, então tira o seu sítio do meu planeta. E desde quando o planeta é seu? Desde agora. Então, se você me dá licença, vou brincar com os meus brinquedos lá na sala. Ei, não, não, não. Você não pode colocar a mão aí, a porta é minha. A porta pode ser sua, mas a maçaneta é minha. Não, se quiser pisar aí, vai ter que pedir pra mim. Que a porta pode ser sua. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou exausta, eu não aguento mais. Nem eu. O que você está fazendo? Eu estou carimbando o ar. Agora vocês não podem mais respirar sem pedir para mim. O que está acontecendo aí? O que é isso? Narizinho, Pedrinho, Emília. Eu abençoei. Se vocês não sabem dividir os brinquedos, vão ficar sem nenhum. E eu só vou devolver quando o sítio estiver limpinho outra vez. Entenderam? O que é isso? Ah! Huh? Pronto, Dona Benta! Muito bem, crianças! O sítio nunca esteve tão limpinho! Agora vocês podem pegar os seus brinquedos! Eu até tinha esquecido dos brinquedos! Eu também! Desculpe! Ah! 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 E eles se casaram e foram felizes para sempre Pronto, acabou E agora é hora de dormir Espera um pouco, vovó O Pedrinho falou que queria fazer um anúncio depois da história de hoje Ah é? E qual é o anúncio, Pedrinho? Você descobriu um reino diferente para a gente conhecer Não Você inventou uma brincadeira diferente para a gente fazer Não, não é nada disso Então o que é? Eu decidi que também vou ter um boneco Um boneco? Igual Emília Não, um boneco melhor que Emília Não se preocupe, Emília É impossível existir um boneco melhor que você Claro que é possível Você nem sabe como o meu boneco vai ser Ele vai ser forte, muito forte Vou pedir para a Tia Anastasia colocar a perna dentro dos braços dele E também vai ser rápido, muito rápido Ele vai ter rodinha nos pés Vai ser inteligente, muito, muito inteligente Vai saber dizer quanto é 7 vezes 8 em menos de um segundo E para completar, meu boneco vai ser engraçado Ele vai ser a diversão do sítio Que boneco legal, Pedrinho Tia Anastasia, a senhora faz o boneco para mim Faço, Pedrinho, faço sim Mas agora é bom deitar, vamos? Tá bom, vovó Boa noite O que é isso? É para o meu boneco que vai chegar Dorme bem, tá? Espera, eu desisto, não consigo ir tão rápido Quantas vezes eu já ganhei de você? Deixa eu ver Umas 8 vezes por dia, 7 dias por semana 7 vezes 8 56 vezes Carizinho Querem ouvir outra piada? Não, por favor, para Minha barriga está doendo de tatu Dona Peta, que anastasia, Pedrinho Vocês não estão me vendo? Vocês... Não! 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 Oi, Tia Anastasia Ô, Pedrinho, já acordou? Tia Anastasia, foi logo, cadê meu boneco? Calma, já está quase pronto Emília, vem ver A Tia Anastasia vai trazer o boneco do Pedrinho Pronto Aqui está o boneco do Pedrinho Que boneco mais estranho Mas como é que você queria um boneco melhor do que esse, Pedrinho? Com essa pressa toda? Ele é tão fraquinho, não tem braço de ferro É desengonçado e não tem rodinhas nos pés Ele não faz nada Não é como eu imaginei Vamos brincar lá fora? Epa! Que boneco mais estranho e desengonçado que a Tia Anastasia fez Ainda bem Não vou perder o meu lugar para nenhum boneco melhor do que eu Cadê o boneco? Então, o dragão começou a soltar fogo pelo nariz O que esse boneco está fazendo aí? Ah, a Tia Anastasia queria jogar ele fora Mas a gente ficou com pena Não é só porque o boneco é diferente do que o Pedrinho imaginou Que vai jogar ele fora, né? Vou continuar a história Emília Ele só tinha uma flecha para enfrentar o dragão Dorme bem Oh, e eu? Ah, Emília, você já sabe se cobrir, não sabe? Boa noite Não pode ser Eu não estou perdendo meu lugar para um boneco melhor do que eu Eu estou perdendo meu lugar para um boneco estranho e desengonçado Não ficou bonito de Japéu? Ficou lindo Será que alguém poderá amarrar o meu laço de pita? Larizinho Dona Benda Pedrinho Nossa, ficou legal mesmo Olha que lindinho Olha que lindinho Olha que final Vou dar um passeio, então Sozinha Emília Oi, Dona Benda Você vai dar um passeio? Uhum Por que você não leva o boneco junto com você? Uhum Era só o que me faltava Além de perder meu lugar, ainda tenho que ajudar a cuidar desse boneco Uhum Quer saber? Não vou levar você para lugar nenhum Uhum Uhum Emília Quem está falando? É você, é? Espera, eu não consigo ir tão rápido Agora não falta mais nada mesmo Quem falou para você vir comigo? Ah, Dona Benda não mandou você me levar Deixa eu ir, por favor Pra onde você vai? Eu vou para a floresta Floresta Vem lá Emília, vai mais devagar Eu não consigo fazer isso Espera Isso é gostar da floresta É um bom lugar para morar Tem pássaros, flores, cachoeiras É, não é tão ruim Ele vai gostar E eu vou ter de volta o colo da Dona Benda E a tensão do narizinho do Pedrinho Só para mim Socorro! 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 Emília, você me ajuda? Ajudou sim Eu não quero que nada de mal aconteça com você Mas tem uma condição Eu só ajudo se você não voltar para o sítio Você vai ficar morando na floresta, tá bom? Tá bom Segura aí Pronto? E agora, o que a gente vai fazer? Desculpa É tudo culpa minha O que você vai fazer? Pode deixar, Emília Eu coloquei a gente aqui E eu vou tirar Não adianta Eu nunca vou ser igual a você Do que você está falando? Ah, queria ser um boneco igual a você Eu sou desengonçável Eu não consigo fazer as coisas Você não Você é rápida É forte Inteligente Você é a diversão do sítio Você acha? Acho Mas depois que você chegou Eles não querem mais saber de mim Só querem cuidar de você Ah, eles só cuidam de mim Porque eu não sei fazer as coisas Eles querem que um dia eu seja um boneco Tão legal quanto você Mas do que eu estou falando Eu não vou aprender a fazer coisa nenhuma A gente está preso nesse buraco para sempre Se depender de mim Não Eu vou tirar a gente desse buraco E vou ensinar para você tudo o que eu sei Tudo bem? Não Eu vou cair Calma Apoie em mim e sobe Eu não vou conseguir Vai sim Au Ai Viu? Não tem segredo Emília A gente ficou preocupado Onde vocês estavam? Foi levar o boneco para dar um passeio Horas Então Eu vou começar a história Ninguém vai sentar no meu colo, não? Eu falei que ia ficar por dentro do meu desenho Ai, acabou o verde E agora? Ah, para fazer verde é só misturar Comer mesmo? O Visconde falou outro dia Azul e amarelo? Não é amarelo e vermelho? Vamos perguntar para o Visconde Alguém viu ele por aí? Não Faz tempo que eu não vejo o Visconde Ai, que foi, Emília? Alguém vai chamar o Dr. Caramujo rápido O que ele tem, doutor? Ah, o Visconde se empanturrou É de tanto ler ciências Olha, está cheio de aula De obra, geografia, botânica O que tem que fazer? Ah, tirar o que tem aí dentro É muito bem isso aqui E eu vou tirar isso aqui Esse eu mantenho E esse eu retiro Coloco mais aqui no cantinho Porque eu acho que tem espaço Ele vai ficar bom, doutor? Vai sim, vai sim Ai, ainda bem Quem é você? Onde é que eu estou? Você está no sítio do pica-pau amarelo E eu sou Emília, lembra? Ah, viram? Ele está ótimo Pronto para hoje Emília, sítio do pica-pau amarelo Eu acho melhor a gente esconder esses livros de ciência do Visconde Para ele não se empantuar outra vez Olha só como se faz Minha vez agora O que foi isso? Volta aqui, sacabuco E agora? Olha esse manjericão Vem cá Quero uma supline Quer provar? Sai, já tá aí O que aconteceu, Tia Anastácia? O Visconde encontrou os meus livros de receita E agora ele pensa que é o maior cozinheiro do mundo Voilá! Sai, eu já mandei É melhor esconder os livros de receita também E tchau! Vamos! Mais legato! Tão maior e bem-bemão! Não, 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 mil vezes, não! Mais uma vez Ai, não, ele encontrou os livros de música da vovó E agora ele pensa que é o maestro Isto! Graçando! Fortíssimo! Mais que fortíssimo! É melhor esconder os livros de música também Vamos esconder todos os livros do sítio Estão procurando por isto? Ah, Visconde, obrigada! A gente tá jogando, não quer jogar com a gente? Valeu, irmão! Mas, que livro é esse? A gente escondeu todos os livros do sítio Eu sei, é o livro de feitiços da Luca E agora ele pensa que é um feiticeiro? Aham E a gente tem que esconder esse livro também Não! Este livro ninguém vai tirar de mim A gente não devia ter escondido os livros de ciências do Visconde Vamos devolver pra ele Visconde! Aparece! Visconde, aparece! Eu trouxe uma coisa pra você! Visconde! São os seus livros de ciências, lembra? Pra que eu ia querer esses livros? Se eu tenho o único livro que interessa? Dentro desse livro está o feitiço que vai me tornar o feiticeiro mais poderoso do mundo O feitiço total! Que nenhum feiticeiro nunca conseguiu fazer E sabem quem vai me ajudar a conseguir os ingredientes pra fazer este feitiço? Vos 10! Tragam para mim unhas de salamandra! A gente não vai fazer isso! Cadê-nos a prontos! Unhas de salamandra! Asas de borboleta! Batas de escorpião! E finalmente, tragam para mim gotas de orvalho! Agora que apareçam! Estou prestes a concluir o feitiço que vai me tornar o feiticeiro mais poderoso do mundo! Estranho! Por que não funcionou? Gotas de orvalho, patas de escorpião, Unhas de salamandra! Ai, não! Está faltando um ingrediente! O que é isso? Você está fazendo o feitiço total! Sai daí, Cuca! Os ingredientes que eu nunca encontrei! Obrigada! Não! Este feitiço é meu! Não adianta! Agora eu conheço todos os seus poderes! Calma, calma! Por que não fazemos um acordo? Hã? Você juntou os ingredientes que eu nunca encontrei! Mas eu sei onde acharam o último ingrediente que você não encontrou! Você sabe? Então me diz! Não! Vamos fazer assim! Eu trago o último ingrediente e nós fazemos o feitiço juntos! O que é isso, Cuca? Onde está o último ingrediente? Está aqui! Esta boneca é recheada de flores de uma cela! O ingrediente que nós precisamos! Ah, é? Ai! Escolte, não faz isso, por favor! Quebra! E agora? O que temos que fazer? Descosturar a boneca e tirar o que tem aí dentro! Tirar o que tem aí dentro? E o que tem que fazer? É, tirar o que tem aí dentro! Ele vai ficar bom, doutor! É, vai sim, vai sim! Ai, ainda bem! Sentiu do pica-pau amarelo! Vermelha! Ufa! Você não vai fazer isso, Cuca! Tarde demais! Vocês pensam que isso vai me impedir? Agora que eu estou prestes a concluir o feitiço que vai me tornar a feiticeira mais poderosa do mundo! Que feitiço, Cuca? Não! É, óculos, magnus, hérteos! Cuca! Visconde! Visconde! Ele vai ficar bom, doutor? É, vai sim! Não, esperei! Falta uma coisa! Vamos colocar um pouco de álgebra, geografia e botânica antes do senhor fechar! Afinal, sem isso aí dentro, não é o Visconde! Eu voltei! Elas são tão pequenas e carregam essas folhas tão grandes! É mesmo espantoso! Uma formiga consegue carregar 20 vezes o próprio peso, sabiam? Nossa! Mas isso é formigável! Formidável, Emília! E elas devem comer muito! Olha só quantas folhas! Ah, mas elas não comem as folhas! Não? Não! Elas usam as folhas para alimentar os fungos, que são os bichinhos que vivem dentro do formigueiro! E são estes fungos que elas comem! Olha só! Parece que elas estão conversando! Estão mesmo! Assim como nós falamos com a boca, as formigas usam suas antenas para se comunicar! Nossa! É pena que a gente não entende o que elas dizem! Agora, com licença, vou continuar com os meus estudos sobre os insetos! É! Que pena que a gente não entende o que elas dizem! A gente é moda de falar! Porque eu entendo muito bem o que elas dizem! Ai, Emília, para de inventar! Até parece que você entende o que as formigas dizem! O quê? Vocês estão duvidando de mim? Então, eu vou provar! Então, vem dessa formiga aqui? Aham! O que ela está dizendo? Ela está dizendo... Poxa, mas que graveto pesado que eu fui pegar! Não falei? Incrível, Emília! Como você faz para entender o que as formigas dizem? O certo seria perguntar como eu faço para entender o que os insetos dizem! Ah, vai dizer que... Mas é claro! Eu entendo o que qualquer inseto diz! Não acredito! O que foi? A Emília entende a língua das formigas! Quer dizer... Ela entende a língua dos insetos! Não é possível! Por que não? O Visconde não entende inglês, francês e chinês! Pois eu entendo formigues, besoureis, abelhês, vilhês e borboleteis! Entendo a língua de qualquer inseto! Podem escolher! Deixa eu ver... Essa borboleta! O que ela está falando? Ah, ela falou que está cansada e vai descansar um pouquinho! Incrível, Emília! E essa Joaninha? O que ela está falando? Ela acabou de dizer que está um lindo dia! E ela vai sair para dar um passeio! Estranho! Será que não foi isso que ela falou? Foi isso mesmo! Nossa! Vamos procurar outros insetos! O que essa aranha está falando, Emília? Ela falou que estava na caverna quando você enfrentou a cuca, Pedrinho! E que você é muito corajoso! Ah, não foi nada demais! Essa abelha, Emília! Ela está pedindo desculpa, Narizinho! Falou que você é tão bonita, mas tão bonita! Que ela confundiu você com uma flor! Ah, e você é muito gentil! E essa formiga, Emília? Ela está perguntando como é que a senhora fez uma boneca tão sabida, que até entende a língua dos insetos! Ah, obrigada! Vamos procurar mais um inseto? Ai, não, Mocora, eu estou cansada! Depois a gente continua! Se eles soubessem que eu não entendo nada do que vocês falam! Ah, mas e daí? Eles nunca vão descobrir mesmo! Você pode não entender o que a gente fala! Mas nós entendemos o que você fala! Essa boneca linguaruga vai inventando um monte de coisas sobre a gente! Sim, ela fica contando vantagens, dizendo que entende o que a gente diz! Ela até deu um sopro em mim, só para eu voar! E ela poder enganar os outros! Eu acho que a gente podia dar uma lição nessa boneca! Também acho! Ela vai aprender a nunca mais inventar essas histórias! O que é isso? Me soltem! Ainda bem! Ainda bem! Ainda bem! Eu estou aqui! O que é isso? Ele está aqui? Ei, tanto vocês estão me levando! Ah, obrigada! Não, eu não consigo enxergar! Emília, tá tudo bem? É, tá sim O que foi? Os insetos estão bravos com você? Não, imagina A gente tá, é, brincando Olha que divertido, eles se escondem e eu tenho que encontrar Eles são meus amigos Me deixem Não acredito Para de culpa Pode deixar conosco Ela vai aprender a não ser mais tão linguaguda Xô, xô Ah, bom Uai Uai, 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 uai Uai, 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 uai Ei, o que é isso? Gostem! Agora ela aprendeu! Emília, tem certeza que tá tudo bem? É claro! Os insetos estão cantando e eu tô dançando! Que legal! Podemos dançar também? É, não. Vocês não vão entender o que eles cantam. Que pena. Mas não é possível! Ela não para de inventar histórias! Ah, já vi! Vamos dar um sustinho nessa boneca! Vamos esconder ela dentro do forfigueiro! O que foi? O que vocês estão dizendo? Não, aí! Por que vocês estão me levando? Não! Socorro! Olha só, Emília! Tá se divertindo com as formigas! Que legal! Elas estão levando a Emília pra conhecer o formigueiro! O que Dona Emília está fazendo? Tá brincando com as formigas! É? Que estranho! Me tiram daqui! Me tiram daqui! Ainda bem que vocês vieram! Me tiram daqui! Não, espera um pai! Você tem que explicar uma coisa antes! Por que as formigas não pararam quando você pediu socorro? Elas não entendem o que você diz? É, não! Só eu entendo o que elas dizem! Agora me tiram daqui! Não, você ainda não explicou! Se você entende o que elas dizem, então você sabia que elas estavam trazendo você pra cá? Mas que coisa! Parem de fazer essas perguntas! Vocês não sabem nada sobre formigas! Elas são minhas amigas! Então, pede pra elas salvarem vocês! Não, não! Não! Tá bom! Então, espera! Eu não entendo nada do que as formigas dizem! Nada! E nem do que nenhum inseto diz! E eu só tava brincando! Agora me tirem daqui! Por favor! Será que elas estão atrás da Emília? Acho que sim! Que boba! Com medo de uma mosquinha! Bola, carrinho, peão! Será que tô esquecendo de alguma coisa? Não! Tá tudo aí! Então vamos! Ah, espera! Tá faltando uma coisa sim! O quê? Ah, PT! Agora sim! Vamos! Ei! E eu! Narizinho! O que foi, Emília? Eles esqueceram de mim! Ah, tem mais alguém querendo brincar! Emília! Narizinho! Você me esqueceu! E bem esquecida! Ah, desculpa, Emília! Não foi por querer! É o que você sempre diz! Ah, não fica assim! Vai! Vem brincar com a gente! Tá bom! Ih, caiu na floresta! Vamos pegar? E arriscar encontrar com a Cuca? Nem pensar! Vamos brincar de outra coisa! Hum, que fome, hein? Pelo visto, a brincadeira foi boa! Foi muito legal! A gente brincou de peteca e daí depois a Emília... Peraí! O que foi? A Emília! Acho que esquecemos ela de novo! Pedrinho, vem comigo! Emília? Emília! O que você tá fazendo? E eu vou embora, Narizinho! Cansei de ser esquecida! Ai, você é tão exagerada! Eu? Você sempre me esquece! Lembra quando você me deixou no armazém e o tio Barnabé me encontrou? E quando você me lavou e fiquei no varal por uma semana? Ai, desculpa! Eu juro que isso nunca mais vai acontecer! Não vai mesmo! Porque eu vou embora! Vai pra onde, Emília? Você sempre diz isso e nunca vai! Ah, é? Mas dessa vez eu vou! Vou procurar uma dona que não se esqueça de mim! Que bobagem! Quando você se acalmar, a gente conversa, Emília! Bobagem? Pra mim, chega! Em algum lugar deve ter alguém que se preocupe comigo de verdade! Adeusinho, sítio do pica-pão amarelo! Pra que lado eu vou? Será que dá pra parar um pouquinho com essa cantoria? Assim eu não consigo pensar! Ei, meu botão! Bem fácil! Ah, peguei você! Aaaaaaah! KUKA! SOCORRO! Hã? KUKA? Que foi? Aconteceu alguma coisa? Ah, eu não aguento mais, isso sempre acontece! Todos fogem de mim e eu fico sozinha! Por que que todo mundo tem medo de mim? Eu não sabia que você se sentia assim! Ai, eu também estou sozinha! A minha dona sempre me esquecia! Não se preocupava comigo! É? Aham! Mas você é uma boneca tão especial! Se você fosse a minha boneca, eu nunca me esqueceria de você! Ai, obrigada! Se você fosse a minha dona, eu nunca deixaria você sozinha! Você quer ser minha dona? Quero! Então, vamos fazer um pacto! Nunca vamos abandonar uma outra! Vamos ficar juntas pra sempre! Pra sempre! É! 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 Ela já se escondeu aqui uma vez! Uh-uh! Uh-uh! Ela não deve estar longe! E se a gente se dividir? Espero que você não se incomode Tirei suas roupas da mala e guardei no seu armário E como eu vou me incomodar? Um armário só pra mim? Eu nunca tive um armário só pra mim Minhas roupas ficavam jogadas, eu tinha que arrumar tudo sozinha Ah, pois agora, você tem alguém pra cuidar de você E aí? Nada Acho que já procuramos em todos os lugares Então é melhor a gente ir pra casa antes que escureça É, acho que sim É um botão da Emília Ela tá aí dentro Agora sim Nem sei como agradecer Eu tô tão feliz Eu tenho um presente pra você Um presente pra mim? E nem é meu aniversário Que lindo Um colar Eu que fiz E você viu o detalhe É pra eu sempre saber onde você está Assim, a gente nunca vai se perder Ai, obrigada, Cuca Você é a dona que eu sempre quis A Cuca pegou a Emília Solta ela Pra trás, Cuca Vem, Emília Não Ninguém vai fazer mal a ela Vamos pra casa, Emília Eu não vou Essa é a minha casa agora E a Cuca é minha dona Ela cuida de mim bem melhor do que você Emília, não fala assim Pode me esquecer, Narizinho E bem esquecida Ai, eu amo essa floresta Emília, o que você está fazendo aí? Eu venho pegar umas flores Sua malandrinha Você não pode sair por aí sem mim A gente tem que fazer tudo juntas Esqueceu? Mas eu não posso nem dar um passeio sozinha? Não Não, vem Eu tenho uma surpresa pra você Eba, surpresa Eu adoro surpresa Fiz essa casinha Especialmente pra você Que legal É pra você brincar o dia inteiro aí dentro Mas eu também gosto de brincar lá fora Não, não A gente tem que ficar sempre pertinho uma da outra Mas eu não quero ficar o dia inteiro grudada em você Oh, que bonitinha Reclamando Meu bebê já está com sono, né? É hora do meu bebê dormir Aonde você pensa que vai? Que coisa feia A gente fez um pacto Vamos ficar juntas pra sempre Lembra? Fica aí quietinha Vou preparar uma sopinha bem gostosa pra você Ai, eu preciso sair desse lugar Olha onde eu estou E a culpa é sua Você me ajuda Entrega pra Narizinho no cicho do Picapau amarelo É da Emília Então Encontrou a Narizinho Entregou o bilhete pra ela E ela vem me salvar Eu vou ter que fugir Sozinha Essa sopinha está uma delícia Achei que com você seria diferente Sua boneca ingraça Mas é sempre assim Ninguém fica do meu lado E eu sou obrigada a devorar Um puro E hoje Você vai ser o meu jantar Você não me escapa Agora você vai pro Caldeirão Devolve minha boneca Ela não é sua Ah, ela é minha sim Obrigada, Narizinho Achei que você tivesse me esquecido E bem esquecida Não, sua boba E aí Ah 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 Ah